10 mil a escutar, no Pará um sermão, Inga então começou a falar e a comandar. Foi uma revolução contra toda a enganação. Na catedral ele chegou e assumiu o lugar. O povo o aclamou, a mídia não gostou. E após consagração foi preso como punição. Divina, divina, a revolução. Henri Cristo levou a verdade ao povo. E mesmo que escondam a sua missão, Henri vai voltar, vencer de novo. Sim, 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 sim. Vai, vai, vai. Para mim, meus filhos, hoje é um dia muito especial, um dia diferente. Para mim, hoje, o dia que é Soust faz 30 anos. São 30 anos, quer dizer, três décadas, meus filhos. Em que meu pai mandou que eu praticasse o ato libertário, que culminou com o nascimento da Soust. E lá dentro da catedral, ele disse, quando eu ia saindo, depois que a polícia evacuou todo o povo dentro da catedral, e que eu ia saindo, conforme as fotos registram, meu pai disse, veja, meu filho, esta não é a minha casa. Minha casa é a tua casa, disse o Senhor. E esta é a casa da idolatria, a casa que vende o meu nome e o teu nome. E vende sacramentos, disse o Senhor. Por isso te ordeno que instituas na terra o meu reino e fale ao mundo que esta ordem veio de mim, disse o Senhor. E lá dentro da catedral, no meio da catedral, ele deu o nome formado da Soust, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Primeira vez que alguém falou Soust, nem foi aqui no Brasil. Foi lá na França, em Bergerac. Os franceses começaram a dizer, ah, mas a Soust, a Soust falavam, que era muito comprido. O nome deles abreviaram para Soust. Aí eu acostumei-me e acho até simpático. Uma bela lembrança que eu tenho dos meus filhos franceses. Sabe, meus filhos, então eu cheguei depois que bati um encontro com o povo, através da TV Guajara Canal 4. Depois que falei, durante três horas, numa sexta-feira, ao vivo, Marquei um encontro com o povo, na Praça Dom Pedro II, que é conhecida também Praça Doze Leões. E lá proferiu o sermão da identificação. Daí eu escutei o pai falar e disse, interrompa, agora segue, convoque teu povo para ir contigo até a catedral. Olhei para eles todos e disse, olha meus filhos, meu pai deu-me a ordem de parar de falar e convocá-los para me acompanhar. A bela lembra desse dia, porque ela estava lá e ela viu, pode ter essa manhã quantas pessoas que vieram atrás de mim. A polícia, de Bergerac, a Polícia Militar avaliou em dez mil pessoas, as pessoas que estavam lá. E, conforme tem até fotos desse dia, e daí cheguei na catedral, interrompi a cerimônia profana, subi no altar, por ordem do meu Pai Senhor Deus, e ordenei, conforme tem até fotos, que se anexasse o altar central, o altar morto. E lá, comecei a falar, continuei o meu sermão, e daí o Senhor disse, olha, ainda não praticasse o ato. Olhe para as tuas costas, lá estava a estátua, que eu peguei, que eu falei essa foto aí, arranquei, dei o boneco na cruz e disse para o povo, olha meus filhos, vê, eu não sou um boneco. Eu estou aqui de carne osso, e esse boneco, vejam que tem o braço de arame, eu fui desmontando ele. Convém lembrar que ao chegar dentro da catedral, quando eu olhei o sacerdote que estava fazendo a cerimônia de lá, com seus auxiliares, eu vi eles cutucar assim, os outros, assim como criança mal criada que vê o Pai chegar. Me olharam assim, e daí eu me postei do lado, de trás do altar, no lado dele, onde tem o microfone, e disse, saiam daqui ladrões mentirosos, vendidões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou Cristo. Aí o Padreco já saiu, rodopiando, dizendo, não tem homem nessa terra, não tem homem, tem homem, só que os homens estão comigo. E eles estavam sabendo quem sou, eles diziam, Cristo, Cristo, até quando cheguei na prisão, eu fui recebido por uma aclamada por um cortejo de prisioneiros que disseram, Cristo, Cristo, Cristo. Conforme os jornais da época, eles disseram, eu sinto até um arrepio quando me lembro desses momentos tão sublimes para mim, tão significativos. E daí, vivi os 14 dias mais interessantes até em toda a minha vida, na prisão. Daí, o Dr. Antenor Costa trouxe um mosquiteiro de verde, ele mostra, cidadão lá que trouxe a rede, a ervida, a rede vermelha. E eu, durante 15 dias, 14 dias para 15, fiquei ali, recebendo pessoas do popular, que vinham ali todos os dias pedir a benção, conforme tem foto aí desse momento. Todo dia o coronel Bahia, que Deus tem sua santa paz, já é a realidade, é claro que já sei que foi, dizia, me mandava o soltar, me buscava a minha cela, para me reunir com os cidadãos que vinham no gabinete dele, que iam falar comigo. Aí veio um dia, 17 advogados se reuniram e vieram lá, tentaram me convencer, assinaram a procuração, para que eles impetrassem um abscord, querendo objetivar a minha soltura. E eu disse-lhes, que eu estava ali descansando, e que não assinaria nenhuma procuração, conforme os jornais da época registraram, que, enquanto que meu pai quisesse, eu ficava ali. E que a hora que meu pai decidisse que eu não deveria ficar mais ali, se as autoridades terrestres não abrissem as grades, ele abriria a parede. Uma parede, ele mete um pouco de espessura, e assim se fez, porque eu disse para eles, ah, mas você não vê, disse um deles, você não vê que eles estão planejando, tem que internar no manicômio lá no americano? Eu disse assim, eu não estou preso aqui, eles não podem nada contra mim, e nem estou preso, estou descansando. Vão, vós sois prisioneiros, de vossos medos, de vossas ambições, de vossas angústias, das vossas noites sem dormir. E eu não, eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai, e estou descansando, e a hora que ele decidir, ele me tira daqui. E daí, no dia 14, ou 15, 14 de março, o tenente Silva, que era vice-diretor da prisão, veio me avisar de manhã, olha, estou escutando os rumores, parece que eles vão querer te tirar daqui hoje. E aí, quando chegou de tarde, o tenente Silva foi lá, de novo, me levou até lá em cima, me apresentou, me levou até a Kombi do Coronel, agora não tinha uma Kombi, me levou até o fórum, fórum de Berlim do Pará. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Sou, foi mais belo no interior da catedralha, a minha saída, quando o povo está lá esperando, eu abençoando o povo, conforme as fotos, que estão todas registradas, cedidas pelo jornal da província do Pará. Parece que foi anunciado, do lado de fora, muita gente lá no fórum, todos os funcionários do fórum estavam lá esperando. Eu tinha que, as autoridades que me levavam, tinham que abrir caminho para eu poder passar pelo corredor de filhos de Deus, que estavam ali para me ver. e aclamando, falando, olha os olhos dele, olha o cabelo dele, olha, olha, ele é o filho de Deus. Eu escutava-se com mim, as mãos arrepiam quando eu lembro desse momento. Aí cheguei lá na sala do Dr. Jaime dos Santos Rocha, esse juiz que dissera no dia da minha prisão que o meu lugar era no manicômio, porque eu havia cometido um ato sacrílogo na óptica dele. Ele mudou de ideia. Quando eu cheguei, ele pegou a cadeira dele, me deu para sentar, e disse, jamais esqueceria a frase dele, eu não te crucifiquei como Pilatos, eu disse. Eu tive uma antiga ali, no cárcel, para te proteger dos teus inimigos, eu disse. Sentei na cadeira dele, e ele começou a conversar comigo, dezenas de jornalistas e advogados, tudo ali no gabinete dele, os que coberam de um balcão, assim, lá de balcão, repleto. E eu fui respondendo as perguntas que ele fazia, o que ele me fazia. Aí, depois de umas duas horas, estava com muito suor, lá é quente, Pilatos, lá é uma terra quente. Então, eu pedi para ir no banheiro, fui lavar o meu rosto. Aí, fui ao banheiro, quando eu voltei do banheiro, veja que Deus o inspirou, como é que ele sabia que eu não podia usar a toalha dele. Porque lá no banheiro tem uma toalha pendurada, lá do espelho. Ele pegou uma folha de papel difícil, amassou bem para a farmacia, papel desse de escrever, para quem não sabe. E me entregou dizendo, desculpe, mestre, eu não tenho uma toalha limpa para ti, então, está aqui, para enxugar teu rosto. Peguei a toalha, enxuguei meu rosto, toalha ali improvisada. E terminou a reunião, e ele disse para mim que o coronel iria me levar até a casa que eu designasse, para que eu fosse dormir. Ele, o coronel me levou, ela estava na rua do Mucajá, atravessa Mucajá 366, e eu vi um homem militar, sisudo, acostumado a lidar com bandidos, porque senão ele não era o diretor do Brasil. E eu vi, ele lacrimejando na hora de se despedir de mim. Também me sinto arrepiado, mas eu lembro desse momento, que Deus o tem em sua santa paz, porque ele assistiu durante 15 dias os meus encontros com intelectuais, advogados, psiquiatras, psicólogos, porque o juiz nomeou uma ajuda psiquiátrica para que me examinasse durante todos os dias de manhã. Era o melhor momento quando eu estava com o doutor Merival Barros, pessoa muito curta, muito inteligente, com quem eu gostava de conversar. Eu subi na altarela, está aqui do lado. Na hora que eu disse, saiam aqui ladrões mentirosos, vendilões de falsos sacramentos, adoradores de ídolos, eu sou o Cristo, isso de notar, ela estava ali vendo, ela viu. Tem até fotos dela dessa época, mesmo que ela não lembrasse mais, está lá a foto no bosto. E outra coisa, é bom que todos saibam que o jornal O Liberar nunca liberou, olha, Liberar, nunca liberou nenhuma foto para nós, para o MEP. Ele guarda as sete chaves, as fotos dele. É bom que todos saibam também que a província do Pará, pelo menos, vendeu para a fundadora do MEP, as fotos. Foi a Andrelinha Schmid que conseguiu as fotos, foi lá em Belém do Pará, e conseguiu, ela conseguiu, ir fazendo justiça com a ajuda da Pilar, da discípula Pilar, e da outra, da Cláudia Patrícia Braga. E, depois, quando ela mandou buscar mais fotos lá, porque tinha um armário lá dentro dos arquivos do jornal, escrito, Indy de Indayal, que era como eu era conhecido, não tinha mais nenhuma foto lá, sumia. nesses 30 anos, meus filhos, depois de atravessar, de beber, de gole em gole, o cálice amargo da reempocação, que está previsto em Lucas 17, versículo 25, a 35, eu prefiro deixar o cálice amargo para trás, nos meus debates, nas televisões, e tudo, e direto ao ponto. No ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, o Igreja Tribunal de Justiça reconheceu oficialmente o meu nome como índio de Cristo, depois que sobrepuxei um processo de falsidade ideológica que se arrastou durante 15 anos da Justiça Federal. Então, aí começou a mudar as coisas, aí o senhor mandou, pode ficar à vontade, o senhor me mandou para cá, o senhor me instalou aqui, conforme prometeu, porque desde a fundação da Justiça está escrito no estatuto que a sede definitiva seria em Brasília, na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. E aqui a Brasília, a Nova Jerusalém, no Apocalipse 21. Então, depois disso, ele me instruiu, respondendo a minha própria pergunta, para que fosse escrito. Eu não escrevo, mas eu gravei a mensagem toda do Livro Despertador, primeira parte, segunda parte, terceira parte, que ainda não está na rua, e colecionei. Sabe, meus filhos, amizade mesmo, é uma coisa muito difícil. Ah, eu tenho tantos amigos, mentira. Amigo mesmo, olha, quando preenche os dedos da mão, é uma grande glória. Então, nesses anos todos, o que eu posso dizer que eu conquistei, foi um seleto número de pessoas que amam a liberdade consciencial. Que amam a liberdade. A liberdade consciencial porque é a única que existe. A liberdade física ninguém desfruta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. muitos anos de vida, parabéns para a Sousa, Santa 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 querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, de amor. Já que ela não pode agradecer a Sousa, eu não agradeço a ela. Muito obrigado. Fala, né? Eu sou o Papa Vossos. Eu sou o Papa Vossos. Beleza. Parece mentira, né, que chegou esse dia, né? Trinta. Eu sou o trinta e trinta. É? Trinta, não é só o trinta. Não, não é? Trinta. E aí, o senhor que... Vai reforçar. O que adivinou para ser a... Suprarem. Suprarem. E aí, tá aqui, Beleza. Suprarem. Eu? E aí. Não tem alguém que sobrar para mim? Não. Tá bom. Então, pode. Vai morar. Boa. Pronto. É moço. É moço que é virul. Onde é? Pronto. Da o urso, o próximo não vai dar alguém? A ver. Ai, eu pezeria me ia pagar. Com ninguém. Só, não é que eu não falo. Não é que... Onde é isso? É fantasma. É o que eu falo. É o que eu falo. O pai, eterno e defável, Deus infalível criador do universo, das culminantes do teu reino, do trono do teu poder, no alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória retornam sempre ao Pai e a paz serão todos. Abençoou a multidão e ao ser preso foi humilhado no batalhão, sem reação, foi tratado como no passado, respiram sua túnica, foi colocado à prova, todo poder, força e ternura por almas da nação. E toda essa tornece é livre até hoje, falsos poderes tão pequenos não há mesmo em si. Divina, divina, a revolução, Henri Cristo levou verdade ao povo. E mesmo que escondam a sua missão, Henri vai voltar a vencer de novo. Sim, 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 vai, 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 vai.